E gente, não se esqueça, live todos são todo dia na Twitch a partir das 9 da noite. Vire membro aí do canal também, se você quiser ter acesso aos redes de anime. E também se inscreva no canal de games do Moreno Joga que está aí embaixo na descrição. Combinados? Até lá. O título do vídeo está falando Top 10 Rimas de 2021. Mas... A imagem está aparecendo Top 15 Rimas de 2021. É 10? É 15? Ou é uma média aritmética ali, gente, vai ter 12 rimas e meia? Tá bom, vamos lá, vamos descobrir. Vamos descobrir, vai ser que nem o meu top... O meu top lá do canal de K-pop, né Nejo? Eu falo que vai ser 10, na hora de eu montar eu penso em 15 e no final das contas eu digisto e boto 20, né? É tipo isso. Vamos lá. Estão bem? O vídeo é o Top 10 Rimas do ano de 2021. Ah, tá, tá, tá. É isso, para que vocês curtam. É Top 10, é só erro de digitação. É isso, na minha opinião pessoal. Então provavelmente vocês podem discordar de alguma coisa. E eu também usei do nosso Instagram, eu coloquei uma enquete lá para as pessoas votarem qualas, acho que foram as rimas que não podem faltar no Top 10. Então é isso. Ah, foi só erro de digitação. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. 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 Eu tinha esquecido dessa rima. Ela é boa. Ela é boa mesmo. Ela é boa. Ela é boa. Rapaziada, uma curiosidade para vocês é que depois que o Cagam mandou essa rima, o Anderson Silva viu e começou a seguir o Cagam no Instagram. Porra? É, pesa muito. É, pesa muito. Desculpa, atrapalhado. Agora eu vou voltar. Música 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 Não vai ser 15 mesmo, Cheque. Música 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 Mano, pra quem não entendeu essa da caixa de Pandora, meu deeeeeeeeeeus. Por isso que você funciona mais com a boca fechada, meu deeeeeeus. Eu não tava imaginando uma resposta desse jeito. Música Essa é legal, mas eu não colocaria... E tipo, e olha que eu vi pouca, e rima em 2021, né? Eu não colocaria essa num top 15 da vida, pô. Essa é legal, mas ela não tem um piso. Você tem ideia do que eu fui a ver. Você é de canária, falou que eu tava em todo lugar e em todos os campos e aí eu cheguei a ganhar batalha. Desde que nasceu tem preferência, só um de nós dois é julgado pela aparência. Se você quer vir com essa fita Desde a infância te consideravam bonita Todo mundo na escola Você era popular Era a mina que todo mundo ia colar Só que o tempo mudou Nós dois viramos MC E o que era zoado te bate em roda de fim Se aquela do WM era 13ª Isso aqui era pra estar no top 3, cara Meu Deus Meu Deus Não esperem quem já esperava Simplesmente esquiva Se não sabe nem dizer que a vida Tô vivendo desse jeito pai Vagano que quando eu esquivo Se eu devolver com certeza cai Claro que minha palavra é dor Porque é o hip hop É o meu sentimento É com muito amor É reciprocidade por esse puta movimento Que faz eu me sentir Tando feliz, tando dentro Realmente é um puta movimento Entende aliado Realmente é um puta movimento Que abre as pernas para o homem errado É o meu sentimento É o meu sentimento É o meu sentimento Tem que morre e renasce Mas não é capaz Vai disputar com o curirim Pra ver quem ressuscita mais Aê, bicho Esse é o entretenimento Você morre tanto Que não foda no momento Aê, eu foguei no momento Foda-se o curirim Quando não tinha Deus Eu busquei a curirim Aê 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 Você até falou Da ligação direta Vou te bater no moto Que você não é poeta Não existe curva reta Mas você é papo torto Na reta Conhece a moto Na curva Vai ver o piloto Aê 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 A construção foi incrível Incrível Não sei melhor que você Mas é melhor que mim Você tem que ser melhor que mim Você tá legal Eu vou remontar na batida Sabe que eu não sou Sou verbo Sabe que você tem que ser melhor que mim Saber sobre conjugar o verbo O líder em movimento Quando no Instagram você conta que o melhor abuto Amo brasileiro Foi a máquina do tempo Não O que eu não sou Eu vou remontar na batida Você disse que eu era até um índio Então eu vou explicar porque eu não sou pequenininho Eu lembro Quando os portugueses chegaram invadindo a área Infinitinho Me deram espelhos e especiarias Entendeu por que eu sou melhor que mim Sabe que você tem que ser melhor que eu sou melhor que você quem Eu tinha esquecido dessa. E aí, Lucas, tudo bom? Oi, Mari. Tudo bem? Amigo, você sabe que hoje eu tô na escolta. Porque o rap sempre foi reviravolta. Eu entrei nisso de cabeça. Quem disse que isso tem volta? Eu entrelaço as cordas vocais. Eu sempre gostei desse papo de dimensão. Então, assiste o Wicked Body. Tem mais 500 realidades. Sem que o Neo não saia o campeão. Impossível. Sabe que o Dudu é sempre incrível. Midnight gospel. Mais um podcast. E aí, meu amigo, esse papinho foi incrível. A rima dele até foi verdadeira. Só que essa MC eu vou botar na geladeira. Realmente, eu tive 500 oportunidades. E eu fiz acontecendo aqui com a décima primeira. Isso que é a verdade. Aí, meu amigo, você sabe, eu fui verdadeiro. Eu posso ter perdido, eu posso ter vencido. Vai levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro. Por isso que você toma fatada. Eu posso ir. Eu faço show. Você não faz nada. Só faz react. Tá ligado? Esse é o papo. Olha só. Eu vou na parada. Eu falo o que eu quiser. Pois eu sustento as minhas palavras. Tudo bem, meu mano. Eu vou rimando depois dessa batalha. Eu acho que o Krauk vai ter que ir pro psicólogo. Olha ele rodando e ele fugindo. Ele acha que o Dudu é. E ainda tá no octógono. Isso é. A clima de freestyle. E vou lá pra toda a cima que chega. Não, não. Agora, eu vou lá pra tudo de novo. Eu vou botar em cada detalhe. Tá louco. Uma canta sério. Não proceder. E você, beijoso, tenta ser rei. Pena que nunca vai ser. Calma aí, calma aí. Eu só quero apontar um pequeno detalhe antes da gente ver o segundo lugar aqui. Rapidinho. Ah, eu já falei sobre isso, Kaique. Quando eu ouvi essa diz sobre fazer react, tá? Do Krauk. Mas quando eu ouvi aquele vídeo sobre os 5 anos da Batalha da Aldeia, eu falei isso e eu vou repetir, tá? Eu sei que eu sou apenas um cara que faz react. Graças a Deus eu consigo pagar minhas contas com isso. Mas... Se eu fosse... Um... Alguém que faz batalha de rema... E tivesse um desempenho no nível que o Krauk mandou, pelo menos nas batalhas que eu vi dele... Eu ia ficar triste comigo mesmo, sabe? Porque honestamente, de todos os vídeos de batalha que eu vi na minha vida, que tem um Krauk no meio, o aniversário de 5 anos do... da Batalha da Aldeia foi o desempenho mais fraco que eu vi dele. Não dizendo que ele é ruim, tá ligado? Não dizendo que ele é ruim. Mas... Nesse dia específico, ele tava muito abaixo do que eu sei que o Krauk é capaz de fazer. E eu falei isso naquele react, tá ligado? Ele tava muito abaixo do que eu sei que ele é capaz, cara. Bacana, sério, não proceder? E você invejoso, tenta ser rei. Pena que nunca vai ser. Na moral, eu falo isso, eu desenvolvendo. Meu Pé, você é meio cobra, tá escorrendo, meu veneno! Esse seu papo que você tá falando, esqueça! Como é que eu não sou rei, eu não acoro na minha cabeça! É isso! Vê se você aceita! O Rui que tá rimando, cala a boca e respeita! Ah, e detalhe, e detalhe, e detalhe. Não só o Krauk me decepcionou naquela batalha, tá? No aniversário de 5 anos do... da Aldeia. O Kante também. O Kante também foi abaixo. Pra mim, pelo que rimando agora que é o adereço, é que eu atendendo a mente pra realidade, depois que eu me dei valor, ninguém nunca mais me deu preço! Oh, 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 oh! E é por isso que eu faço hip-hop, mas tem uns caras que só fazem o tic-toc, eu olhei pra prateleira e só tinha racista, adivinha o que eu fiz? Queima de estoque! É isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo, lembrando que a gente posta aqui todo dia às 18 horas, deixa o comentário que eu vou tentar responder ao máximo, e a nóis, obrigadão por assistir. E lembrando, tá gente, o que eu falei do Croc e do Cante em nenhum momento é hate, tá ligado? Em nenhum momento é hate, não é à toa que tem música do Cante que eu acho incrível, que eu escuto no meu dia a dia, tá ligado? Só que como o próprio Croc falou, a gente faz react, a gente tá aqui pra comentar o que a gente acha dos vídeos que vocês pedem pra gente ver. É que nem a gente assistir futebol, tá ligado, chat? Porque basicamente, você vê um Neymar da vida, um Messi da vida, um Cristiano Ronaldo jogando muito abaixo do que você sabe que ele é capaz de fazer, você vai ficar decepcionado, é a mesma coisa. Você vê a batalha de rap dos MCs que você gosta pra caramba, ou que você acha maneiro pra caramba, que tem talento pra caramba. Se eles mandam uma rima fraca, você vai ficar decepcionado, é o mesmo comparativo, cara. Você assiste basquete, vê o LeBron James fazendo merda e por aí vai, entendeu? Acontece. Não é em nenhum momento, não é em nenhum momento algum tipo de hate pros caras, até porque quem ganha muito dinheiro pra caralho, muito mais do que eu fazendo rap, são eles, não meu. Eu tô aqui só comentando. Mas então, senhoras e senhores, tenham todos uma boa noite, tá? Obrigado pela companhia mais uma vez, você que tá vendo esse vídeo no YouTube. Até a próxima e eu fui.